o terceiro raio chama rosa 46 invocação poderosa e bem amada presença divina eu sou fonte de tudo o que existe unipresente em todos os corações nós vos amamos e adoramos nós reconhecemos como a única doadora de nossas vidas de nossa inteligência de nossa substância e de tudo selai-nos em vossa luz em vosso amor e perfeição vitoriosa chamejai vossa luz e vosso amor através de nós e preparai-nos o nosso caminho a fim de que possamos seguir constantemente a trilha da luz guardai-nos e protegei-nos conduzimos e dando-nos a iluminação que liberta auxiliar nos a reconhecer sempre vossa manifestação e que todo o tempo eu sou seja ativo em nós bem amadas e ascensionadas legiões de luz mestres ascensionados e seres cósmicos e principalmente voz grande marra churran bem amada rovena deusa da liberdade samuel e caridade óleo e angélica e todos os que servem no raio rosa nós vos enviamos o amor de nossos corações e as nossas súplicas selai-nos num pilar de vossa chama rosa do amor divino e mantém-de-o para sempre nós vos agradecemos 47 apelo a chama rosa e em nome da divina presença eu sou e com o poder da força magnética presente no fogo amado sagrado apelo a voz bem amado deus himalaia e amorável mestra rovena aos bem amados arcanjo samuel e caridade a amorável nada aos bem amados óleo e angélica no sentido de preencherem este sagrado o santuário com o amor divino e enviarem os seus amigos que atuam no raio rosa para carregar com a chama rosa do puríssimo amor divino carregar com a chama rosa do puríssimo amor divino carregar com a chama rosa do puríssimo amor divino cada átomo deste prédio desde o alicerce até o telhado carregar e também minha família minha propriedade e automóvel se possuir meus quatro invólucros e todos com quem de qualquer forma estou ligado com a chama rosa do amor auxiliai-me a sustentar esta gigantesca atividade com mais irradiações da força sempre crescente deste momento de amor auxiliai-me a fazer sobressair a uma chama rosa pertencente a chama trina de meu coração como uma benção para tudo e para a vida que entrar em contato comigo peço isto também para cada discípulo da ponte onde estiver confiante agradeço o atendimento de chapelo eu sou eu sou eu sou eu sou a presença divina eu sou em mim e bem amados mestra rovena arcanjo samuel e caridade ela o rinho órion e angélica e todos os que servem no raio do amor ensinai-me a amar assim como vós ajudai-me a expressar vos o meu sentimento de gratidão e o de toda a humanidade para que o lar de nossas almas sejam um ambiente feliz amoroso e harmonioso bem amado o pai celeste e anjos do amor ajudai-me a amar livremente toda a vida assim como fez o mestre jesus por deus o grande amor eu sou eu sou eu sou eu sou amados mestra rovena arcanjo samuel e elohim orion imploramos a vossa rosa do puro amor divino flamejai o harmonioso e puro amor divino e inundai a terra e a humanidade com estas vibrações possibilitando a toda pessoa transformar-se em um luminoso foco de luz desta divina virtude eu sou o poder do puro amor divino que dirige todos os acontecimentos sobre a terra conduzindo-os a perfeição eu sou o poder do amor divino que dirige todos os acontecimentos sobre a terra conduzindo-os a perfeição eu sou o poder do puro amor divino, que dirige todos os acontecimentos sobre a terra, conduzindo-os à perfeição. 50. Apelo ao bem-amado Arcanjo Samuel Em nome e com a autoridade da presença divina eu sou, presente em nossos corações, apelamos a vós, bem-amados Arcanjo Samuel e Caridade, vosso complemento divino para auxiliar-nos a irradiar o amor a toda a humanidade, preparando-a para a grande mudança cósmica. Flamejai a chama rosa do puro amor divino através de nossos quatro corpos inferiores, auxiliando nosso fardo cármico através da lei da compensação e ascensionando tudo na luz. Gratos reverenciamos a chama do amor. 51. Amor Amorável Rovena, irmã na luz, transmitimos a beleza do amor celestial. Sois tão boa, paciente e compreensiva. Bela Rovena, nós vos amamos. Queremos conhecer o sentido da vida. Ajudai-nos a ser guardiões de nossos irmãos. Onde houver trevas, espargir ao máximo o amor. Auxilai-nos, legiões celestes, a redimir a dor. Amorável Rovena, fazei-nos fortes e firmes. Exercitai o poder do amor para remir os defeitos. Ao vosso serviço amoroso que é distribuído a todos. E a glória de Deus apelamos agora. Deusa da liberdade, abençoai este amor. Nossa amiga e irmã, ó amada Rovena. Sois poder e força em cada dia abençoada. Amamos o terceiro raio, a nossa bela Rovena. 52. Apelo Poderosa e divina presença da vida, amor, sabedoria e poder, jorrai a essência divina do amor na aura e no mundo de toda a emanação de vida sobre a terra. Iluminai toda a humanidade, que ela sinta o amor divino e a bem-aventurança e provai que sois a vida presente em todas as coisas. Eu sou sempre em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou sempre em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou sempre em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou sempre em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou sempre em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança.